A paz de Deus a todos, bendito seja o santo nome do Senhor. Estarei trazendo um vídeo agora sobre a limpeza da moreia. Estou nesse pequeno jardim aqui, deixei duas sem limpar. Como é o procedimento? Arrancando todas essas folhas secas, pegando a faquinha e cortando o pezinho dele, diminuindo a toiceira e deixando só as novas pra cima. Todos que foram limpados são, praticamente, se não me engano, são seis. Aqui já foi feito a limpeza. Essa, olha como está limpinha. É cortado, é arrancado todas as folhas secas dentro dela e cortado na pontinha do pezinho. Aqui, olha. É tudo cortado com a faca bem embaixo, bem o máximo possível do solo, pra que não fique aquela coisa feia, né? Daí você tampa com a casca, bem bonita, bem bonita. Ficou bem... deixa eu ler. Essa aqui também é pra mim limpar, né? Volto a limpar. Então eu demonstrei tudo isso aqui que saiu dessas quatro. Tudo isso aqui. Bastante. Olha. Ficou muito... Não diminui muito pra... Porque tá bem judiada, né? Fazia meses que não foram limpadas. Essa é a manutenção. A moreia quando fica feia. Estarei mostrando pra vocês agora como ficou. Aqui o procedimento. Glória a Deus. Não se esqueça de deixar aquele joinha. Se gostar, se inscreva no canal, clica no inscrito. Deus seja louvado. Aqui o jardim está pronto. Não deu tempo, não deu pra filmar, né? Mas deu pra... Dar uma ideia como que limpa a moreia. Tira as folhas secas. Corta no pezinho dela. E aqui já terminei de roçar. Deu acabamento. Aqui as folhas secas. Essa aqui é a palmeira. São três palmeiras raposas. Com muito bonito. Glória a Deus. Duas patinhas de... Três patinhas de elefante. Com muito bonito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E até o próximo vídeo. Se assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.